Galo, lançamento pra Kamandukaya, Ronald ficou no meio do caminho, aí Kamandukaya tem a chance, pé direito, invadiu! É pênalti! É pênalti em cima do Kamandukaya! Ele podia ter finalizado, esperou, veio a falta por baixo, você acompanha aí. Olha só, o Ronald, ele vem, e aí Arnaldo? O Otacílio com o joelho, deslocou, veja, o Otacílio com o joelho direito, tira o Kamandukaya, pênalti, o juiz em cima, bem marcado, veja a posição do juiz, olha o joelho direito dele. Ali, joelho, a coxa direita também, impedindo a passagem do Kamandukaya, em cima do lance marcou o Sidraque Marinho. O Fluminense teve duas boas oportunidades, agora tem um pênalti, 25 minutos, 24 e 30. O Giovani vai ajeitar para a cobrança, você vê a repetição de novo, não fica nenhuma dúvida, houve realmente o pênalti. A parada é do Giovani com o Wellerson. Aí o Santos tentar o primeiro gol, botar mais fogo no jogo. Giovani de um lado, o Wellerson do outro. O craque do Santos e o goleirão do Fluminense. O Fluminense. Vai Giovani para a cobrança, o Sidraque diz que ele tem que ficar em cima da linha, com os pés em cima da linha, até que a bola se movimente. Giovani e o Wellerson, 25 do primeiro tempo. Partiu o Giovani, pé direito, bateu! BOL! É do Santos! Giovani de pênalti, aos 25 e 15 do primeiro tempo. Foi bem na bola, o Wellerson quase pega. Giovani bateu no canto baixo, partiu atrás da bola, saiu para o abraço. Bota à frente o time do Santos, um para o Santos, zero para o Fluminense. Bateu bem o Giovani e foi muito bem na bola, o Wellerson. Por muito pouco, ele não faz a defesa. Um a zero para o Santos, era o que o Santos queria, pelo menos um gol. No primeiro tempo era tudo o que o Fluminense não queria. Aí o Giovani, 15º gol em 23 jogos, ele que é o artilheiro do Santos. E vice-artilheiro do campeonato. Vou para o Santos, zero para o Fluminense. Parcos, Adriano, o Santos é toda pressão e todo ataque, um a zero o Santos. Carlinhos, ele chuta bem a gol. Tenta a tabela com o Giovani, botou na frente. Gol! É do Santos! Giovani sabe tudo e um pouco mais. Aos 29 e 20, Carlinhos para o Giovani. Ele fez a pinta, pia pintando a cobertura. Deu de bico, o Giovani jogou lá dentro. Do Carlinhos para o Giovani. Finta em cima do Alê. Vem cobertura do Cássio, o Giovani está de bico. Tira do Wellerson, sai para o abraço. Dois para o Santos, zero para o Fluminense. O lançamento é para Marquinhos de Capixaba, leva vantagem de cabeça. Alê, corta errado, deu de graça para Marcelo Passos. Daí para a Giovani, olha o perigo. O Santos chegando, o Macedo, pé esquerdo, bateu! O Santos é do Santos! Parceiro número 7, aos 5 minutos e 30 do segundo tempo. Para enlouquecer de vez, o torcedor Santista no Pacaembu. Puxou na perna esquerda, bateu. Me deu até a impressão que dava para o Wellerson fazer a defesa. Ele puxou para a perna esquerda, bateu o Wellerson, quando foi, não achou. Três para o Santos, zero para o Fluminense. Aí a repetição do lance. O Wellerson foi, não achou. Três a zero, o Santos. O que parecia a missão impossível do Santos. Ele já vai atingindo aos seis minutos deste segundo tempo. Na soma dos resultados está 4 a 4. Foi 4 a 1 para o Fluminense lá. A 3 a 0 para o Santos aqui. Na igualdade dos gols da Santos. Agora é o Fluminense quem corre atrás do gol. Vai no lançamento, bola para a área. Atenta o Fluminense de todo jeito. Aperta o lance, a bola batida, o atrave, o toque de cabeça. Gol! 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 É do Fluminense! A bola que vai bater na trave. No que bateu na trave, o Rogarinho metendo a cabeça. Imediatamente após o gol do Santos. O Fluminense, eu dizia, agora é o Fluminense quem corre atrás do gol. Na bola perdida na área, finalização, bola da trave. Vem o toque de cabeça, não deu para o Edinho. Gol do Fluminense. Volta a ser o Fluminense o time classificado para a final. Se segura que vem muita coisa por aí. Aí a repetição. Por outro lado. Vejam a bola cortada. Bate na trave. E o gol do Fluminense. Três para o Santos, um para o Fluminense. O que quer dizer? Cinco a quatro para o Fluminense na soma dos resultados. Aí sobrou um cartão amarelo. Melhor que ele, Ronaldo. Aí o Marquinho Capsaba. Tome bola para frente. Giovani parte, tenta botar velocidade em cima do Alê. Bobeou o Alê. Partiu o Giovani, olha o toque. O Ederson salva. Gol do Santos. Camando, caia número 11. Numa bobeada infantil, bizonha do Alê. Ele tinha a bola dominada. Giovani entrou. Ela bateu na defesa do Ellerson. Veja só. Giovani entra pela direita. Tinha a bola dominada do Alê. O Ellerson sai. Ela bate no Ellerson. Bate no Alê e cai de graça para Camando, caia. Quatro para o Santos. Um para o Fluminense. O Santos vai repetindo o placar do Maracanã. Volta a dar Santos de novo. Outra vez é o Santos quem está classificado para a final com o Botafogo. O Alê fez tudo que não podia. O jogador do Fluminense dando o bico para todo lado. E agora ele sai. Sai de campo para a entrada de Gaúcho. Camisa 15, centroavante do Fluminense. Foi o sétimo gol do Camando, caia. Quatro para o Santos. Um para o Fluminense. Gaúcho. Entra no lugar de Alê. Outra vez. Um, física. Que é muito importante para o futebol dele. E o que ele tentou dominar a bola estava livre ali pela direita. E aí o Joel Santana. E Giovani. Outra vez prendendo a bola. Gastando tempo. Que toque de calcanhar. Que toque do Giovani. Para Marcelo Passos. Lá vem o Santos. Bateu. Marcelo Passos, número 9. Praticamente para definir a classificação. Cinco para o Santos. Um para o Fluminense. O Fluminense agora tem que tentar o milagre de dois gols em sete minutos. Que toque de calcanhar do Giovani. Tudo começou com o Renato não dominando a bola. Depois o Giovani. Faz o toque de calcanhar para o Marcelo. Bater cruzado. Não deu para o Wellerson. Saiu para o abraço. Vai garantindo a sua vaga na grande final. O time do Santos. E se der o Santos o primeiro jogo quarta-feira no Maracanã. E no próximo domingo é repetição aqui no Pacaembu. No Santos e Botafogo. Vai ter que fazer milagre agora o Fluminense. Para tentar dois gols. 5 a 1 vai vencendo o Santos. O Fluminense teria que fazer dois gols agora. Para evitar a classificação do Santos. Vai a luta aí do Fluminense. O gol que teve além de belíssimo no Marcelo Passos. Toque de craque do gênio de Giovani. Marcelo Passos que vai deixar o campo agora. Depois de fazer o seu segundo gol nesse campeonato. Vai ser substituído por pintado. Camisa 14. Parece não acreditar o torcedor do Santos no Pacaembu. Olha o Fluminense chegando. Gol do Fluminense. Rogerinho de novo. Na bola que sobrou virou de esquerda. Bonito. Não deu pro Adinho. Põe fogo no jogo outra vez o Fluminense. Olha o Rogerinho. De virado um belíssimo gol do Rogerinho. 5 para o Santos. 2 para o Fluminense. Fica quieta a torcida do Santos. Agora responde nas mais. Que jogo para arrebentar com o coração do torcedor. O Fluminense vai à luta. Quando o Santos parecia ter a certeza da classificação. O Fluminense faz um gol. Tem 5 minutos para tentar o milagre de mais um. E vem bola na área do Santos. Toca no Giovani. Já em campo esse aí. Pintado. Camisa 14 no lugar de Marcelo Passos. Tirou mais. Aí o Santos. Segurando a vantagem dos 3 gols. Lançamento para Marcos Adriano aqui pela direita. Ele vai para cima da marcação do Cássio. Puxa mais atrás para Pintado. Daí para Giovani. O homem que desequilibrou o jogo. Carlinhos. Marcos Adriano. Faz certo o time do Santos. Gasta o tempo prendendo a bola no campo do aniversário. Pintado. 44 e 30. Já já vamos ficar por conta dos acréscimos do senhor Cidraque Marinho. Marquinho Capixaba. No meio para Batista Zagueiro. Não tem toda essa intimidade que Estocar perdeu. Aí o Ailton. Fluminense parte pelo meio. Renato. Faz a abertura. Leonardo lá pela direita. Vai passar o Ronald. Ele espera a passagem. Abra o espaço. Tira o cruzamento. Renato vai atrás da bola. Deixou ela passar. Marcos Adriano. Gira o corpo e tira de qualquer maneira. Lá vem Fluminense de novo. O Vampeta pintado. Dá um bico na bola. Sozinho ali no meio do campo Lima. 45 minutos. Ficamos por conta do Cidraque. Gaúcho tentou o toque para Renato. Com consciência. Renato evita a saída. Sem condição física. Nenhuma, nenhuma, nenhuma o Renato. Não consegue mais andar. Deveu que ele chegou em cima da bola. E nem o passe para trás que ele queria dar para o Cássio não conseguiu. Olha o contra-ataque do Santos. Marcos Paulo. Leonardo acompanhando. O jogador já não tem mais posicionamento. Vale a raça. Vale a vontade. Lá vem o Santos. Tentativa de cruzamento. Chega Ronald. De calcanhar. Joga com o Lima. 45 e 40. A torcida do Santos pede o final do jogo. O banco todo em pé aqui também pedindo o final do jogo. E o Fluminense vai à luta. Renato falta nele. Por baixo o Galo fez a falta. Ainda arrancando força. Sabe-se lá de onde? O Renato tenta uma arrancada. E ninguém encostou nele não, né, Arnaldo? Renato caiu de cansaço. E o juiz foi na onda porque realmente está cansado mentalmente o juiz. Que teve uma excelente arbitragem. Renato foi na malandragem. Como o Giovanni tinha vindo no lance anterior. Aí o Ailton. A abertura. Vem bola na área do Santos. Olha o cruzamento. O Fluminense fecha. Fecha Gaúcho. Passa por ele. Passa por Leonardo. O Bandeira estava sinalizando alguma coisa do outro lado. Ergueu o braço, Sidraque Marinho. Aos 46 e 30. Termina o jogo no Pacaemu. 5 para o Santos. 2 para o Fluminense. Na soma dos resultados deu 6 a 6. O 4 a 1 no Maracanã. Os 5 a 2 do Santos. Que dois grandes jogos fantásticos. O Santos chega a final. Para a alegria e euforia da sua torcida no Pacaemu. O torcedor do Fluminense em todo o Brasil não deve estar acreditando. Porque já tinha como certa classificação. Depois da goleada de 4 a 1 no Maracanã. Santos e Botafogo vão decidir o título. O primeiro jogo é quarta-feira no Maracanã. O segundo é domingo aqui em São Paulo. Porque o Santos atingiu 49 pontos no total. Contra 47 do Botafogo. Olha a festa do Santos. A festa de Giovani. A festa de Carlinhos também. Carlinhos, muita gente não acreditava nisso. Vocês sempre... A palavra que mais foi dita essa semana foi que o Santos praticamente estava fora. Que o Santos já tinha dado adeus. Nós demos a volta por cima. Graças a essa torcida que compareceu. E em primeiro lugar, graças a Jesus que nos ajudou muito. Aí, portanto, parabéns ao Fluminense pela luta e pelo campeonato. E pelo título de um turno. Ao Cruzeiro pela luta e pelo campeonato. E pelo título de um turno. Mas, principalmente, a Botafogo e a Santos. Que fizeram as duas melhores campanhas. E com todo o mérito, vão decidir o título em dois jogos. Primeiro no Maracanã e depois aqui no Pacaembu. Quase que voltando 30 anos na história. Quando Santos e Botafogo de Pelé de Moura.